11 horas em ponto, 11 em 1, viu? Acabou de virar o relógio, você que tá aí do outro lado, tá preparando almoço pra garotada aí pra escola. Hoje voltaram as aulas aí de pelo menos 400 mil alunos. São escolas aí que estão voltando, as escolas públicas hoje começa efetivamente o ano letivo. E prepare-se, porque o trânsito vai pegar fogo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer pra você como é que tá o trânsito pela cidade, quem tá saindo aí pra entregar os filhos à escola agora na hora do almoço, né? Como é que vai ser e quais são os recursos, os percursos que você pode fazer pra chegar mais rápido e pegar menos trânsito. Vamos saber agora de comunidade, vamos rapidinho com a Tatiana Sobreira, que tá lá no Águas Claras e vai trazer pra gente a denúncia da comunidade. Olá, Tatiana, bom dia. Bom dia, Márcia, bom dia telespectador do programa. E ao vivo nós vamos falar desse bairro que já tem pra mais de 10 anos. Aqui no Águas Claras, mais de 3 mil milhas moram nesse local. E o Ministério da Cidade fez um repasse aí já há bastante tempo de mais de 60 milhões de reais. E eles receberam em algumas ruas já a grande quantidade e a esperada pavimentação. Mas segundo a denúncia da comunidade, algumas ruas não viram nem sequer a cor desse dinheiro que foi repassado pra cá. Também, contrapartida, a Prefeitura já executa essas obras aqui no local, mas essas e outras informações, a exemplo, essa é a Rua Sebo. Nesse ponto onde nós estamos, a gente percebe que as obras já estão em andamento. Mas aqui na Rua LOB4, é da onde a gente vai falar, a gente vai ver que também brigas entre uma igreja aí também, que está ali tomando conta da rua, impediu que a Prefeitura executasse também o trabalho. Mas quem vai contar a história daqui a pouco são os moradores? Eu retorno contigo ao vivo, Márcia, que daqui a pouco a gente volta com você. Obrigada, Tatiana Sobreira. Olha só, gente, daqui a pouco a gente volta e você pode ir participando do programa da comunidade, ligando pros nossos telefones, viu? 3307-3951 e 3307-3952. Olha só essa notícia que eu vou trazer pra você aí. Um advogado foi preso, suspeito de vender carros roubados aqui na capital. Olha só que notícia. A gente sempre reclama aqui, sempre conversa com você que está aí do outro lado, falando da importância da educação, a importância da pessoa participar dessa vida que é estudar e escolher, fazer boas escolhas. A gente traz aí o drama sempre aqui nas nossas reportagens, sempre aqui nos nossos noticiários, o drama dos alunos formados no curso de Direito, pra passar na OAB, gente que chega atrasada, gente que vem de municípios aqui do nosso interior, não consegue chegar em tempo, pessoas que estão na luta e na batalha pra se tornarem profissionais aí, respeitados, trabalhando honestamente. E infelizmente eu trago pra você a notícia de um, que passou por todos esses percalços, pra no final das contas ser preso em flagrante por roubo de veículos. Uma tristeza, mas a gente vai ver agora na reportagem de Priscila Gama. O advogado Tiago Bezerra, de 26 anos, foi preso na manhã desta terça-feira. Ele é acusado por estelionato e receptação de veículos. A prisão aconteceu na Orla do Amarelinho, no Educandos, no momento em que ele recebia um carro. A delegacia de furtos e veículos recebeu a informação de que essa pessoa iria pegar um veículo que tinha restrição de roubo. E os investigadores com essa informação foram pro local e realmente viram que ele pegou o veículo e quando ele entrou no veículo ele foi abordado e eles verificaram que o veículo tinha restrição. E por isso ele recebeu o bordo de prisão por receptação. Segundo a polícia, o advogado comprava carros em outros estados, já com placas clonadas e revendia em Manaus. Eu conversei com uma testemunha que não quis se identificar. Ela disse que o Tiago Bezerra anunciava os veículos no Facebook. Negociava o número que a gente achava de contato e a gente ia estar no escritório dele no Aleixo. Chegando lá, ele falava que os juros do banco eram com ele e a gente pagava o valor proposto que a gente estava lá. Depois aí você levava o carro e quando ia verificar a situação o carro era clandestino, tinha algum problema. No total eram cerca de 10 carros. A maioria vinha de São Paulo e Santa Catarina. A diretoria da OAB esteve na delegacia e vai analisar a situação do advogado. Vai ser apurado justamente para saber se na verdade ele é vítima ou se ele realmente é autor de algum crime. O caso foi registrado no segundo DIP e é investigado pela delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. O Cristiano Aranjo aí, um grande amigo meu inclusive, tem o maior apreço, né, falando pela OAB, tendo muita cautela na observação dele ao dizer que vai investigar o advogado para saber se ele realmente é vítima ou se ele é autor. Mas é muito difícil você pegar um advogado que passa aí pelo menos umas quatro disciplinas de direito penal na faculdade, sabe direitinho como é que funciona e como é que é a criminalidade, estuda a execução penal, estuda todo esse processo penal e ser envolvido aí numa situação como essa. Um advogado que a primeira coisa que diz para um cliente quando pergunta, o que a gente faz para comprar um terreno, para comprar um carro? Puxa logo a ficha desse carro no departamento de trânsito. É a primeira coisa que todo advogado faz, para ver se tem multa, para ver se a propriedade é realmente legítima. E agora, infelizmente, a gente traz essa notícia de um advogado envolvido até o pescoço, até a cabeça, né, que o pescoço acaba aqui, né, até aqui a cabeça, com a criminalidade. E nessa história e nessa conversa de criminalidade, a gente traz aí durante toda a semana várias ocorrências, falando de homicídios, de tráfico de drogas, a gente está recebendo agora aqui nos nossos estúdios o nosso secretário de Segurança, doutor Sérgio Fontes. Bom dia, secretário. Tudo bem? Bom dia. Que vai conversar conosco exatamente sobre isso. Como é que é agora esse plano para a secretaria? Como é que vai atuar, né, no nosso estado aí, nos nossos municípios, na nossa capital? E vai falar principalmente que é um assunto que a gente sempre bate aqui, que a gente sempre conversa, que é com relação ao tráfico de drogas, né? Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Como é que vai ser esse combate ao tráfico de drogas? Bom, a intenção do governo do estado é se integrar ao esforço de bloqueio da entrada de substâncias entorpecentes. Nós somos vizinhos dos maiores produtores de cocaína do mundo, que é Colômbia e o Peru. A Polícia Federal, as Forças Armadas têm realizado na nossa fronteira um excelente trabalho, Márcia, mas eles precisam de ajuda, eles precisam da nossa integração e eles precisam de mais recursos e pessoal do governo federal. E isso o governador Mello vai buscar e nós vamos entrar com o que nós temos para apoiar esse esforço também no combate ao crime organizado que se dedica ao narcotráfico. O senhor falou isso no seu discurso de posse, que a sua prioridade seria justamente esse combate ao tráfico de drogas. A gente quando conversa aqui com vocês que estão aí em casa, sempre diz homicídios, os pequenos furtos, invasões em residências, a probabilidade de envolvimento com drogas, seja para uso pessoal, no caso do dependente químico, seja para pequenos tráficos, tem esse envolvimento. Então o tráfico de drogas é uma praga que acaba atacando todo mundo e desenvolvendo, desenrolando vários outros crimes, né secretário? Exatamente. Ao contrário de muitos discursos que a gente vê aí e que tem que haver discussão, não é um problema individual de quem consome droga. É um problema individual de quem consome droga, sim, um problema de saúde pública, sim, um problema de educação, sim. Mas a repercussão na vida dos outros que não consomem droga é muito grande. Como você mesmo disse, o narcotráfico é, sem sombra de dúvida, a mola propulsora da maior parte da criminalidade esparsa do nosso Estado. Falando aí em criminalidade, falando sobre esse desenrolar de crimes com o tráfico de drogas, eu queria que eu falasse com o senhor e sabiam do senhor como é que vai ser esse trabalho, porque o número de homicídios e de ocorrências de assassinatos na cidade que tem envolvimento com o tráfico de drogas também é muito grande. Como é que vai ser esse trabalho também para evitar e para apurar a questão dos homicídios? Na verdade, a prioridade do combate ao narcotráfico, ela se explica justamente por essa questão de defesa da vida. Não só da defesa da vida do usuário, que merece ser protegido, ser reabilitado, ser reintegrado à sociedade, mas principalmente dos crimes contra a vida, que são os que nos afetam de maneira mais determinante. Então, é a nossa preocupação, achamos agora, esse mês, as mortes foram absurdas, apesar, volto a dizer, apesar de as mortes estarem envolvidas em execuções, por disputa de espaço, mas ninguém quer ver o que está se desenrolando na cidade. 80, mais de 80 mortes em um mês. Isso nós vamos agora, com a prioridade 01, mais do que até o narcotráfico, é tentar pacificar a nossa cidade, para que o cidadão volte a ter tranquilidade, não possa se deparar ao sair de casa de manhã, para trabalhar com um corpo caído no chão, executado em razão de disputas por território de droga. Isso nós vamos combater de forma bem determinada. O senhor falou aí que ninguém quer sair das suas casas, né, e ver aí corpos jogados no chão, e ter essas notícias assim, na hora que a gente vai saindo. Isso gera no cidadão uma sensação de insegurança. Como é que vai ser esse trabalho com a Secretaria de Segurança, para trazer essa confiança que a gente precisa ter no nosso poder público, de que a gente vai sair de casa, vai chegar ao trabalho, vai voltar de casa sem ser assaltado, sem ter o celular levado, a bolsa levada. Como é que vai funcionar isso para o cidadão, para ele voltar a ter essa confiança? Presença policial nas ruas, eficiência no tempo de resposta às ocorrências e repressão qualificada com inteligência policial. Isso só pode ser alcançado com a integração de todas as forças federais, municipais e estaduais. Então nós pretendemos agora, nesse primeiro momento, presença na rua, tempo de resposta o menor possível, ou seja, nós chegarmos... Você tem uma ideia? Aquele crime de sequestro que teve... Na verdade não foi um sequestro. Na clínica odontológica, né? Exatamente. Fizeram reféns, justamente porque o tempo de resposta da polícia militar foi pequeno e a polícia chegou e ainda pegou os bandidos cometendo o delito. E aí eles, para se protegerem, enfim, fizeram reféns. Mas essa é o que nós buscamos, é um tempo de resposta pequeno. Chegar rápido nas ocorrências. Trabalhar com muita polícia na rua, para que a população veja e se sinta segura. E uma repressão qualificada, com inteligência, atuando no combate ao crime organizado mesmo, a quem está matando, aos matadores, ao narcotráfico, enfim, com inteligência e valorizando as especializadas da polícia civil. A gente fala sobre essa questão da segurança e é inevitável que nós abordemos também a situação da ponte sobre o Rio Negro, que foi um acesso muito mais rápido aí para vários municípios aí do nosso interior, municípios da nossa região metropolitana. Como é que o senhor pretende levar essa sensação de segurança? O senhor acabou de falar aí de várias frentes que o senhor vai abordar para trazer essa sensação de segurança aqui para a capital. Como é que vai ser esse trabalho no nosso interior? Bom, num primeiro momento, eu queria até aproveitar o seu programa para pedir a compreensão da população. Nós vamos intensificar as barreiras, as blitzes, as blitzes vão acontecer com muito mais frequência. Isso gera um incômodo inevitável, mas necessário. Nós precisamos tirar das ruas quem está andando armado, quem tem a intenção de cometer crimes de execução e intensificar também a questão da monitoração de câmeras. Você falou especificamente da ponte, nós pretendemos monitorar a nossa ponte de maneira mais eficiente, com câmeras. A gente não pode ficar lá o tempo todo, mas eu acredito que um sistema de câmeras melhor do que o que já tem hoje pode ser bastante apropriado. Com uma pessoa do outro lado monitorando? Claro. Porque uma das situações que muito se diz aí é que às vezes a gente coloca sistema de segurança em casa, coloca sistema de segurança em empresa, mas esse sistema vai ter uma falha muito grande se você não tiver alguém para monitorar do outro lado. E justamente evitar a ocorrência desses crimes. Vamos falar do tráfico de drogas agora nas escolas. Como é que vai ser esse trabalho aí dessas pessoas aí que trabalham já a cabeça das nossas crianças, dos nossos adolescentes e acabam desvirtuando essas pessoas para o mundo, que é para ser o mundo correto e acaba indo aí para o mundo das drogas? Duas ações. A nossa polícia militar, através do seu comandante, determinou a operação volta às aulas. Então é a presença da polícia militar nas proximidades dos colégios para garantir a segurança dos nossos jovens. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é o que o governador está batendo bastante, está divulgando bastante, que são projetos sociais de proteção. Ou seja, tirar o menor das ruas, principalmente nas áreas vermelhas, em que ele é mais exposto à ação da criminalidade, tirá-lo das ruas, aproveitar as escolas em toda a sua potencialidade, ou seja, uma quadra de futebol, ir com ela até 10 horas da noite, aumentar ao máximo o guarda-chuva de proteção para as nossas crianças e adolescentes. É o projeto Todos pela Vida que foi anunciado. A gente vai falar agora, falar sobre isso, que é importante, a gente fala muito isso aqui no programa, quando a gente vê as mães aí chorando por causa dos filhos viciados em drogas, é importante ter esse trabalho justamente para tirar essas crianças desse contato. E tem que se ter programas paralelos para ocupá-las, principalmente ocupá-las, porque aquela história, né, a cabeça desocupada é a oficina do capeta, né, e a gente tem que tentar ocupar a cabeça delas. É assim que pensa o governador Mello, e é assim que o secretariado vai trabalhar, não só a Secretaria de Segurança. A Secretaria de Segurança, no projeto Todos pela Vida, vai ser a caixa de ressonância. É aquela que vai receber as reclamações, e aquela que vai perceber as vulnerabilidades, e vai informar para que outras secretarias, como a SESA, a Secretaria de Educação, possa atuar na parte social, complementando o trabalho da polícia na rua. E eu nunca canso de dizer, todas as vezes que eu falo do tráfico de drogas, todas as vezes que a gente conversa aqui sobre a população, a participação da população é imprescindível, porque a gente sabe, meu secretário, que o contingente policial, apesar da gente também mencionar isso, que vai abrir agora um concurso público, né, já foi anunciado para a polícia militar, a participação da população é extremamente importante, porque pense num pessoal que tem talento para se esconder, né? A participação popular é insubstituível. O cidadão está em todo lugar, e segurança somos todos nós. Todos nós fazemos a nossa segurança. Então, uma informação dada com responsabilidade, pode resolver uma quadrilha que está assaltando há vários meses aí, e nos ajudar a tirá-las das ruas. Laboratórios de drogas, como a gente trouxe ano passado, laboratórios de drogas, em condomínios de luxo, na Ponta Negra, que foram desarticulados ali, que foram descobertos e destruídos por causa de denúncias. Você imagina só o discernimento da pessoa. Podia usar essa inteligência para fazer o bem, né? Mas, infelizmente, o programa Ronda no Bairro, agora, em fevereiro, ele está fazendo três anos. Quais são os seus planos para manter o programa Ronda no Bairro? O programa Ronda nos Bairros é um programa muito bom. É um programa que aproxima a polícia da população e dá ao cidadão a visibilidade que ele precisa para se sentir seguro. É ótimo. Mas, como qualquer projeto de governo, ele tem que ser atualizado, ele tem que ser avaliado e corrigido, como eu tenho dito, nos seus pontos fracos e incentivado nos seus pontos fortes. Quais são os pontos fortes? É justamente isso, a presença, o tempo de resposta mais rápido, um policial mais em contato, que conheça a vizinhança que ele trabalha, tudo isso é muito bom e vai continuar. E os seus pontos, eu diria, fracos? O contrato, que nós tivemos esse problema de contrato, que agora já está resolvido, é só a gente fechar, homologar a licitação e já começar a receber as novas viaturas. A tecnologia, que não foi 100% eficiente, mas nós vamos procurar meios de compensar esse problema de tecnologia. E a ampliação, como levar o Ronda nos Bairros para o interior, como levar os Ronda nos Bairros para os nossos rios. Isso, fazer o Ronda, em vez de viatura, faz uma lancha, né? Ronda no Rio, fazer alguma coisa assim. É imprescindível isso, porque a gente sabe que os nossos rios aí, também é uma rota de tráfico de drogas, né? O pessoal também usa o rio aí para fazer esse tráfico de drogas. Então isso é extremamente importante. E as comunidades ribeirinhas também, elas cobram. Elas querem que esteja presente, elas têm direito à polícia. E eu acho que essa extensão do Ronda será muito bem-vinda. Agora, olha só, secretário, vamos conversar agora sobre essa questão do poder judiciário. A gente viu aí que teve uma grande polêmica com o juiz da vara de execuções penais, que acabou aí liberando um criminoso que foi preso depois de um trabalho conjunto com a polícia militar e com a polícia civil para desarticular ali uma quadrilha de drogas e, infelizmente, o juiz da vara de execuções penais teve que liberá-lo a partir de uma... Ele entendeu lá que houve uma falha no processo e acabou precisando liberar. Como é que funciona? É frustrante? Como é que a secretaria pretende? Se pretende intervir, conversar com os promotores? A gente sabe que são poderes separados aí, mas que precisam trabalhar aí em conjunto para evitar que essas pessoas, sejam que vocês façam todo um trabalho, a polícia militar auxiliando aí a polícia civil, prendem, desarticulam as quadrilhas e acabam, e acaba que o poder judiciário acaba liberando essas pessoas. A gente traz, por exemplo, o exemplo de Parintins, que um dos presos lá, ele foi preso 100 vezes, 100 vezes em Parintins. E aí existe esse trabalho, existe essa preocupação de tentar conversar sobre justamente essa manutenção das prisões? Sem dúvida, nós vamos procurar o judiciário. Hoje temos uma audiência no Ministério Público, amanhã no judiciário. Vamos nos deslocar, não só aos mandatários, ao Procurador-Geral de Justiça, à desembargadora, presidente do tribunal, mas a todo e qualquer juiz que queira conversar, que a gente precise chegar a eles para saber como nós podemos melhorar o nosso trabalho, como nós podemos melhorar a nossa relação. Uma coisa que eu aprendi ao longo dessas décadas como policial foi a ter muita confiança no judiciário, sempre não discutir as decisões judiciais. Mas se há um erro, nós precisamos saber qual é o nosso erro para consertar. Então nós precisamos saber como nós poderemos trabalhar melhor para que, eventualmente, alguma brecha, alguma falha no procedimento de captura, de prisão e de formalização possa ser consertado para que as pessoas não saiam. Nós temos hoje um índice, eu diria, de 80% das pessoas que cometem crimes na cidade de Manaus, pelo menos, são reincidentes. Então já tiveram passagem pelo sistema e continuam cometendo crimes. Mas é uma coisa que tem que ser discutida de forma ampla. E entender também, minha gente, porque o juiz foi muito criticado, que ele também é pai de família e o poder judiciário ali são pessoas que não querem colocar, não querem que o crime esteja nas nossas ruas. Quer que quem deve para a sociedade vá ser preso. Mais uma vez, é uma frase que eu sempre repito, o bandido bom é o bandido preso. Aquela pessoa que está cometendo crime tem que ser presa. Não tem que ser morta, não tem que ser linchada, não tem que dar isso. E eu sempre digo isso aqui, porque eu sou contra a pena de morte e eu preciso ressalvar essa história. E olha só, vamos falar das facções criminosas. A gente sabe que existe essa luta de facções criminosas. Esse fim de semana nós noticiamos aqui um acerto de contas. Teve uma morte no domingo por causa de briga de terreno de drogas. E na segunda-feira houve uma morte de outra facção criminosa. Que, como diz a Mara Augusta, a gente nem menciona os nomes para não dar ibope. Como é que vai ser esse trabalho contra o crime organizado? Combate sem trégua é a nossa obrigação. Nosso dever é combater o crime organizado sem trégua. Mas queremos pacificação. Nós queremos a pacificação. O Estado não pode conviver com o clima de guerra. Nós não temos a intenção, como você mesmo falou, de nos igualarmos às organizações criminosas. Se partir para um enfrentamento aberto, nós vamos trabalhar com inteligência. Nossa intenção é identificar os autores e os membros dessas organizações criminosas. Prendê-los para que eles possam responder na justiça pelos seus atos. Com inteligência e sempre respeitando os direitos humanos. Sempre respeitando os direitos humanos, minha gente. Com a instituição dos direitos humanos, a gente deixou de ter inquisições. Aquele pessoal que olho por olho, dente por dente, vão embora matar desse jeito. Nós somos cidadãos. Nós não somos bandidos. Se a gente pega alguém roubando, a gente não tem que chutar ninguém e matar ninguém. Nós somos cidadãos. Se é para se nivelar, vamos embora se nivelar por cima. Não vamos se nivelar por baixo, não. Como é que vai ser esse trabalho nas nossas saídas, nas estradas? Por exemplo, nas rodoviárias. Que a gente sabe que hoje existe uma fiscalização com relação à documentação, com relação aos equipamentos do veículo. Sabe se o extintor é o ABC, se está em dia e tudo? Como é que vai funcionar essa fiscalização voltada para o combate ao tráfico de drogas? Olha, primeiro eu gostaria de dizer que o que você falou é exatamente o que nós entendemos. Combater a lei, cumprindo a lei. E não se combate a lei, transgredindo a lei. Com relação a isso, nós temos o carnaval. O carnaval é sempre uma época sensível. O cidadão tem que ser protegido na sua vontade de se divertir. Ele tem todo o direito. Mas nós temos também todo o dever de protegê-lo. Protegê-lo dele dirigir alcoolizado, protegê-lo dele consumir substâncias entorpecentes, protegê-lo dele se envolver em situações que ele possa sair machucado ou ferido. Então, também a PM já tem uma operação do carnaval. Nós temos a Secretaria de Grandes Eventos que está planejando com todos os órgãos, inclusive os municipais, no sentido de conscientizar as bandas, no sentido de organizar e estabelecer um horário mínimo para encerramento. Ou seja, até tal hora a gente mantém os serviços públicos. Cada banda que for, que obteve autorização para funcionar, nós vamos estar lá com a polícia, com o SAMU, com a Vigilância Sanitária. Isso foi feito, foram feitas várias reuniões, e nós acreditamos que, não só para o período de carnaval, mas para a segurança como um todo, o controle, lei seca do nosso DETRAN, é sempre muito importante. Nossa intenção não é prejudicar a vida do cidadão, torná-la mais complicada, mas simplesmente mais segura. É protegê-lo dele mesmo. Exatamente. É proteger o cidadão de si, né? A gente traz aí que tudo que a legislação podia fazer para evitar que a gente beba o volante, já foi feito. Multa altíssima para doer no bolso, prisão para a pessoa poder ter esse receio de ser cerceado, o seu direito de ir e vir, né? O atropelamento, tudo que a legislação pode fazer e pode ser criada aí para trazer essa proteção dos cidadãos deles mesmo, porque se você está bebendo e pega um carro e dirige o carro, você está colocando a sua vida em risco. E, consequentemente, a vida dos outros também. Então, tudo isso foi feito. O que falta realmente, assim, para poder adicionar a essa conduta aí, legislativa, é justamente a fiscalização. Então, a gente precisa que isso realmente seja providenciado. Voltando à situação lá da questão do trânsito, das estradas, dessas rodovias e tudo. O que a gente traz a essa preocupação? Porque tem muita gente, né, que coloca ali um quilo de maconha, uma cocaína, um quilo de cocaína, uma porção de droga dentro da mochila e não existe essa vasculha, né? Os policiais ali não levam, não acabam vendo dentro do veículo com esse olhar. O que é que leva um policial militar a ver um carro, por exemplo, saindo, passando ali na nossa barreira ali, indo ali ou para a M-010 ou para a BR, ou voltando. O que é que leva esse policial a verificar que é uma atitude suspeita? Bom, ele tem a experiência, ele tem o treinamento. Ele, com o tempo, ele aprende a identificar os sinais que emanam daquela situação e normalmente esses sinais levam a um nervosismo do motorista, o número de passageiros que tem, se só tem homem, se não tem homem, se tem homem, criança, enfim. Mas tem uma questão do estresse, do pouco efetivo, que às vezes deixa o policial cansado e às vezes ele deixa passar porque ele está cansado. E isso nós vamos procurar combater, porque o nosso policial é um policial bom. O policial do Amazonas é um policial bom, dedicado, comprometido, honesto. Nossos índices de corrupção são pequenos. Sempre tem, obviamente, sempre vai ter, qualquer polícia vai ter. Não é um policial violento, apesar dos casos que a gente tem, os casos são pequenos em relação à quantidade de servidores, os nossos índices de uso de força letal é um dos menores do Brasil. A nossa polícia, graças a Deus, mas está muito pouco, mas cansa. É ser humano, muito trabalho e eventualmente passa. O trabalho é um trabalho estressante, é um trabalho que exige uma atenção redobrada, não é a nossa atenção aqui de corrigir texto, que não pode deixar passar uma vírgula errada, não pode deixar passar uma palavra errada. É um trabalho extremamente estressante, porque uma falha pode acabar com a vida dele. Secretário, a gente está recebendo muitas ligações aí pelos nossos telefones, 3307-3951, 3307-3952, desde a hora que a entrevista começou, essencialmente aí da população, e falando principalmente do Ronda no Bairro. É impressionante como a população amazonense confia nesse programa e quer realmente que ele dê certo. É impressionante isso. Então, tem que ser realmente trabalhado aí um programa para trazer essa confiança. Por incrível que pareça, a gente traz aí essa notícia, dizendo, né, para o senhor e dando uma satisfação para quem está ligando para a gente, dessa questão da confiança do povo, mas é impressionante como eles confiam no Ronda no Bairro. O Ronda no Bairro é bom. O Ronda no Bairro é um projeto fabuloso. Por isso que ele tem que ser valorizado, por isso que ele tem que ser readequado às nossas necessidades. E ele vai continuar assim, sem sombra de dúvida, vai continuar melhor, vai continuar mais eficiente e vai continuar agregando todos os pontos positivos que os meus antecessores conseguiram implementar com muita eficiência. Falando ainda, adicionando ainda a questão do Ronda no Bairro, porque eu também acredito muito no Ronda no Bairro, como é que vai ser o investimento aí para comprar viaturas, para aquisição de viaturas? Bom, nós temos um contrato fechado agora, de 250 viaturas, essas viaturas saíram um pouco mais barato do que as viaturas que já estavam rodando. Então, nós acreditamos que essa economia que vai ser feita vai ser empregue em mais viaturas. Então, nós fizemos uma licitação de 250 e estamos em andamento em outras para aumentar ainda mais a quantidade com veículos novos. nós não estamos tendo dificuldade até o momento com a empresa que está prestando serviço, ela continua prestando serviço e já, já nós vamos substituir. Hoje, nós temos uma quantidade muito grande de motocicletas que estão paradas e vão voltar a rodar. Em motocicleta, eu confio muito no policiamento de motocicleta. Que é muito rápido, consegue curar o trânsito. Exatamente. Então, ele chega mais rápido, consegue conter a situação, dependendo da situação, porque, claro, que ninguém vai mandar um policial militar num tumulto de povo, com as pessoas ali revoltadas, mas ele contém a situação e já antecipa por que as pessoas vão se pegar e os outros colegas vão pegar. Tempo de resposta, a gente ganha muito com moto. Ele sempre anda em dupla e o tempo de resposta de uma moto é infinitamente maior do que a de uma viatura. Deixa eu mencionar mais uma vez que esse assunto sempre me preocupa muito, porque eu acho que a droga é um mal, que tem cura. E eu sempre digo aqui que, enquanto houver procura, a oferta. O dia que as pessoas conseguirem se desvincular e as pessoas conseguirem achar a felicidade na vida fora das drogas, não vai mais ter traficante, porque não vai ter mais cliente. Então, o senhor trouxe para a gente aquela questão do programa Todos pela Vida, de ocupar esses adolescentes, de ocupar essas crianças, achar programas para eles. Como é que a família pode ajudar? Como é que os vizinhos podem ajudar? Existe alguma forma que essas pessoas têm de combater quando aquela situação já está instalada? E, principalmente, a gente vê muito aí que prisões de quadrilhas, o menor sempre aumentou, o menor sempre é o cabeça, por causa da questão da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, da lei de infrações dos menores. Como é que vai funcionar esse trabalho aí nessa situação, quando já está instalada na família, naquele adolescente? Primeiro, é preciso que a família esteja sempre presente na vida do jovem, principalmente da criança e do adolescente. Uma família presente tem muito menos possibilidade de ter problemas com droga do que uma família que deixa o adolescente, a criança solta, e depois procura resolver o problema. Com relação aos projetos, nós temos inúmeros projetos que serão agregados ao Todos Pela Vida. Os projetos continuarão sem problema, só que eles terão o apoio do Todos Pela Vida e serão ampliados para que a gente possa fazer esse guarda-chuva de proteção aos nossos jovens, principalmente àqueles que estão em área de risco. Eu daria o conselho às famílias que procurassem ajuda, a ajuda do Estado. Dificilmente alguém consegue resolver esses problemas sozinho, só em casa. Procurem ajuda, o Estado tem psicólogos, tem redes de apoio, e nós estamos preparados para dar esse apoio. Para nós é fundamental isso, recuperar um drogadito, uma pessoa que se viciou em substâncias entorpecentes, é melhorar a segurança pública. Então, dentro da segurança pública, a Secretaria de Segurança tem projetos, dentro da Secretaria de Assistência Social tem projetos. Há uma rede, se o cidadão procurar, se eles nos procurarem, ele vai ter uma resposta positiva. E é importante também, sempre eu digo, Amaral Augusto, sempre me chama a atenção, tu já tem mania de querer dar lição? Não é querer dar lição, gente. Hoje, a questão da droga e a dependência química, não tem uma família que está ilesa. Muito raro você ter uma família ilesa desse problema. E o Ivan está aqui dizendo para mim, no meu ouvido, desde hoje, vou repetir aqui, e realmente eu concordo com ele, ele diz que quem sustenta o tráfico é quem tem dinheiro. Porque o pobre, coitado, que não tem ali, que não tem, que paga, que recebe só um salário mínimo e precisa fazer aqueles pequenos furtos, né, para poder sustentar seu vício, né, aí a gente, e quando não paga o traficante, acaba executado. Então, essa é a grande questão do tráfico de drogas. E a gente diz para a pessoa que está em casa que as famílias são codependentes, precisam buscar, sim, essa ajuda. Muitas vezes, o dependente químico está em casa, tendo determinada conduta, que é uma reação à conduta da família. Então, é extremamente importante que a família busque essa ajuda. E, principalmente aqui, o nosso secretário disse agora, o governo está atuando junto, o governo está ajudando, mas é um problema também do núcleo familiar. Então, a família precisa procurar essa ajuda, precisa ter esse apoio, precisa buscar aí, ter os NAs, tem as reuniões aí para os codependentes, que são os familiares, e tem que buscar essa ajuda. Eu não posso perder a oportunidade de dizer, porque eu acho que a droga, o tráfico de drogas é um crime que tem vários encadeamentos, e que se o tráfico de drogas conseguisse ser extirpado, muita coisa melhoraria. Nós estamos vendo agora, né, essa disputa por território, que é disputa por dinheiro, nos leva a ter uma reação mais determinada, porque eles simplesmente não vendem só droga, eles vendem droga, eles matam quem está devendo, eles matam quem está invadindo o território, e isso faz com que o Estado reaja. O Estado reage na medida que ele precisa defender o seu cidadão. Então, nós vamos reagir mais forte, porque estamos sendo agredidos de maneira mais forte. Quem está sendo agredido? Todos nós. Quando a gente tem um mês com tantos homicídios, nós temos a necessidade de reagir. Exatamente. Muito obrigada, secretário. Obrigado. Está aberta as portas, viu? Não pode vir um secretário de segurança aqui, que eu já quero logo conversar e falar com tudo e sobre tudo. Você que está aí do outro lado, pode ligar e participar conosco do programa da comunidade. Nosso secretário Sérgio Fontes veio aqui, tirou várias dúvidas. Pode continuar mandando a pergunta aqui, viu, para a gente, que a gente vai incomodar ali a assessora de comunicação que está ali o tempo todo aqui, né? Muito boa sorte para o senhor, espero que tudo dê certo, espero que o Ronda no bairro esse ano aí seja um ano dourado para ele, que ajude aí todo, principalmente não só a capital, mas o interior, e que a gente consiga, de repente, fazer um cooper, né? Fazer uma corrida, uma caminhada às 10 horas da noite, sem ficar apavorado achando que vai ser assaltado, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Ok, você que está aí do outro lado, fica com a gente, daqui a pouco a gente vai trazer a denúncia da comunidade, a gente vai lá para o Águas Claras, na Zona Norte, trazer o que o morador está reclamando, se está faltando asfalto, saneamento básico. Enquanto isso, vai lá, coloca água no feijão, que a gente volta já já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí